Música Tempo Barra, Ministério da Educação, se distribui equipamento prática, B.E.S. Secundário Técnico Vocacional Cira. Direção do Ensino Secundário Técnico Vocacional, Ministério da Educação, Dada Uné, prepara equipamento prática, B.E.S. Secundário Técnico Vocacional, Ministério da Educação, Música Música a gente prepara a gente, porque a gente tem o tempo, a gente tem o tempo, a gente tem o distribuição para a escola, a gente precisa de material para a prática, a parte de eletricidade, mas para a construção de balão. A escola, em dia de novembro, a gente tem o contribuição que a gente tem. Agora, a política, a gente tem o que a gente tem. Agora, a gente tem que, pelo menos, tem que ir a uma facilidade de balão, a escola utiliza, mas a gente tem que usar. No momento, a gente tem que acolher, a contribuição, a gente tem que ir, depois concordar com a escola. Antes, o diretor da Escola Secundária Técnica e Vocacional, 28 de novembro, mostrei claro, mas que a Tinarim, Rua São Luiz Jornal, governo muda a Escola Secundária e a Escola Secundária Técnica e Vocacional, o departamento Rath, a Nesson, eletricidade, eletrônica, informática, não arte gráfica, mas verdadeira, a escola referente a ela problema menos equipamentos prática, não é estudante, se usa o seu privado ou de sócio equipamento. Lamberto da Silva, Merenciana Martins, GMN.